Eu sou caçador de abelhas Eu sou caçador de abelhas Eu sou caçador de abelhas Nas quebradas do sertão Abelhas que faz o leão Eu digo neste roxão Tá aí, tá aí De mandaça e a manduri Tá aí, tá aí De mandaça e a manduri Tem a tatai da boca de limão O bom zanharão, cano de cutira Tem a jandaíra, mosquito da praia Tem a mandaça e a abelha do sul O bom capucho do formigueiro O encho verdadeiro E enchoí Zanharó, arapua, moça, branca, jandaia e manduri Zanharó, arapua, moça, branca, jandaia e manduri Tá aí, tá aí De mandaça e a manduri Tá aí, tá aí De mandaça e a manduri Tá aí, tá aí De mandaça e a manduri Tá aí, tá aí De mandaça e a manduri Tá aí, tá aí De mandaça e a manduri Tá aí, tá aí Obrigado.